Olá, estamos começando mais um boletim sobre essa pandemia que atingiu o mundo e mais recentemente o Brasil, o Covid-19 e o coronavírus. Até o momento, Santa Maria não registra nenhum caso da doença, mas as autoridades sanitárias estão mobilizadas para evitar a proliferação do coronavírus aqui em Santa Maria. A indicação é para que as pessoas evitem aglomerações nesse momento e, se possível, permaneçam em casa. Outra indicação, essa da Secretaria Municipal de Saúde, é para que as pessoas com sintomas do coronavírus não procurem diretamente os postos de saúde, mas sim realizem uma triagem por telefone antes de permanecer a esses locais. Os números disponíveis para essa triagem são o 136, o 150 e também recentemente a Universidade Federal de Santa Maria disponibilizou um número para informações, que é o 3220-8500. Voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania.